Fácil, extremamente fácil. Na Fácil Pneus, grande promoção de pneus para caminhonetes. Aros 16, 17 e 18. Estamos com preços imbatíveis. E tem sempre uma Fácil Pneus perto de você. Olinda, Paulista, Caxangá e Rosarinho. Fone Zap 3012-2020. Fácil, extremamente fácil. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui da feira de boda de Guilmoeiro Pernambuco, pessoal. Fazendo uma pesquisa de preço aí. Da feira de boda aí. Toda quinta-feira de manhãzinha, pessoal. Feira de boda aí de Guilmoeiro Pernambuco. Vamos aumentar aí. Toda quinta de manhãzinha. Vocês aí, pessoal. Deve ser a entrada no canal aí. Genesity, tanto da feira de Itabiga. E deu a entrada no canal aí também no Bed, Bubu e Brabo. Deu a entrada aí, pessoal. Se inscreva aí. No canal aí dos Amigas aí. De Genesity, tanto da feira de Itabiga. Bed, Bubu e Brabo. Fazendo uma pesquisa de preço aí pra vocês. Pessoal. Bom dia, meu amigo. Bom dia, tudo bom, né? Uma pessoa... Uma pessoa aí igual pra mim, pessoal. Pedindo ajuda. Aí eu ajudei um pouco. E vou passar uma aula aqui pra vocês aí. Se você quiser ajudar, puder ajudar. Ajude. A pessoa tá passando necessidade. Passando necessidade, precisando de ajuda. Vou botar o áudio pra vocês ouvirem aí. Boa tarde, pessoal. E temos só o Bolsa Família de minha esposa. As coisas não tão fáceis, não tão fáceis. Muito difícil. Passando por necessidades, pessoal. Por favor, quem puder ajudar, ajude. Por favor. Eu vou deixar o nome aí, pessoal. Deixar o nome na descrição do vídeo aí. O nome da conta dele aí. Se vocês puderem ajudar. Tá passando necessidade. Eu ajudei um pouco. Não posso ajudar muito. Eu também não posso. Meu Deus, eu ajudei a maior dia. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço. Olha, alguém. Fazer a pesquisa aí pra vocês hoje. Das ovelhas gordas. Olha. Veja aí. Ovelha boa de qualidade. A dovelha gorda. Bandei, irmão. Como tá essa dovelha, irmão? Opa, mano. Como tá a dovelha hoje o preço? As pequenas estão a partir de duzentos. A partir de duzentos, né? E essa dovelha grande? A dovelha grande é quatrocentos, três e cinquenta. Quatrocentos, três e cinquenta. Eita, abra arrumada. Essa abra tá palhadinha, irmão? Tá boçuda. Maninha. Maninha, né? Boa. Boa. Gorda. Gorda. Mas tá maninha. Tá maninha, não tá embuchuda, não. Vamos aí. Vou amachar pra vocês aí. Mas ela tá gorda, pra vocês verem. Tá gorda banhada aí, ó. Tá maninha, pessoal. Nem embuchuda, não. Essa abra você tá pedindo ontem? Essa aqui? Sim. Foi vendida já, foi oito cento. Foi vendida, foi oito cento. Mas também tá gorda. Tá gorda é ela. Tá gorda já, oito cento. Aba maninha, pessoal. Vendida por oito cento. E essa duveia, e a sua? É a sua menina que comprou. Isso aqui, esses dois, eu vendi. Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Onde você fez dois? Eu vendi por novecento. Novecento, né? Os dois, pessoal. E aí, ó. Dois bichos gordos aqui, ó. Dois bichos bons. Foi vendido por novecentos reais. Mas tá gordo, mãe. Todos os dois é gordo. Gordo cebado, né? Bom de verdade. Não sei se pode ver. Bom de verdade. Novecento. Como é o seu nome? Joel. Joel, né? É. O senhor já deixou seu contato comigo, filho, Joel? Já deixei, Joel. Pronto. Eu vou deixar o contato do seu Joel aí, pessoal. Se você estiver interessado aí, ó. Comprar as veinhas, paredinhas, qualidade boa aí, ó. O contato aí vai aparecer na série, vamos ver. A partir de cento reais, essa mínima, você é uma sua bicharia aí, ó. A seu Joel. Obrigado, não é, seu Joel? Obrigado também, ó. Vou seguir efeito aí, pessoal. Mostrando aí pra vocês a continuação aí pra frente, ó. A filha hoje tá movimentada, hum. Bastante bicha. E hoje, o movimento tá bom. Ah, pra bonita aqui também. Uma marcha. Mano, isso não. Tá pedindo uma pega. Aí. Bicha jeitosa aí, ó. Tá pedindo uma pega. Compronto, foi? Três de reais. Compronto, três de reais. Arrumado, mano. Dá três de reais. Deixa eu... De uma amiga aqui. Precisa o preço aqui. Deixa eu arrancar o preço aí. Precisa o que eu vi aí, ó. O vi aí, ó. Olha o cuidado aqui hoje. Bandeir, irmão. Como é que tá o vi aí hoje? Tá bom? Sim. A 230 aí. A 230, né? Sim. A 230, né? A 230, isso só, é. A 230 reais aqui, ó. A partir de 230. Olha o cuidado aqui, ó. A partir de 230. E tem mais, pessoal, é. Tem mais. Bicho gordo aí, ó. Bandeir, irmão. Como é que tá o preço aí hoje, irmão? Foi vendido esse aí, hein? Foi vendido? 380. 380, pessoal. Bicho gordo aí pra bater. Foi vendido a 380 aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Foi vendido a 380. E do bicho gordo? Tá separado assim, pessoal? Só pra... Só pra... Não, tá bom. Não, tá pra vender. Mas isso aí já foi vendido. E do bicho gordo aqui, ó. Bicho pra você abater. Deixa eu ver. 380, né? 380, né? Ó, só. E reprodutor bom aqui, ó. Reprodutor arrumado aí, ó. Deixa eu ver. Reprodutor muito bom aqui, ó. Você reproduzido. Bode, reprodutor. Bom dia, dedeu. Vou botar a venda aí hoje, dedeu. A partir de 150, aí. A partir de 150, né? Esse bode é teu, dedeu? Não, né? A partir de 150, entendeu, pessoal? Vou mostrar pra vocês verem, diz, não é? Ele procurou ali. A partir de 150, aí, ó. Veja aí. Veja aí. 150, na frente, aí. E você, um, pra deixar o dedeu. Deixa o contato do dedeu na tela aí, pessoal. O dedeu dos bode, deixa o contato aí. E você, se quiser que ela sabe, ligar pra ele aí. Pra ouvir aí, o bode. Veja aí, ó. A partir de 150, aí, uma abordada aqui. A bonita é o patieiro, pessoal. Eu achei, ó. A bonita é o patieiro. Mas, eu perguntei, de que não é o dano, não. Que não é assim. A feosta é a maior aumentada. Muito bicho. Hoje tem bastante bicho, né? Vocês podem ver aí, ó. Bastante maior aumentada. Mas, irmão, tudo bom, né, meu amigo? E tem essa arneada de primeira aí. A partir de 200. Arneada boa, só. Boa de engorda, toda graudana. É, tá melhorando. A partir de 200. 200 pra frente. E aí, João? É. Tanta boa de empoder. Boa de firmeira. Esse é o fogo de fogo aí, primeiro aí. É o seu figa? É. O seu figa aí, né? Fogo de fogo. Fogo de fogo. E esses aí, ele tá segurando? Aí, a cadeira para. A partir de 350. Essa paredinha, né? É. Eu vou desfiar. É. 350. Eu tenho paredinha boa de criar. Olha o gorrinho dele aqui, né? Olha o idade aí, ó. Aí. Paredinha. A partir de 350. Não, pessoal. As paredinhas, vô. Tudo paredinha. A partir de 350. Valeu. Obrigado, meu irmão. Segui a frita. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem a abrinha paredinha aqui também, ó. Deixa aí. Tá fechando. Onde tá abrindo, irmão? 550. 550. Paredinha, né? É. Paredinha 150. Bolinha de leite? Boa de leite toda, mano. É, né? Aí. 150 reais aí, ó. Só você comparecer na feira de Guimoiro. Feira de bode. Toda sexta-feira de manhã. Você tem para mexer o preço aqui, não é? E aí, você compra essa abrinha aí, pessoal. Paredinha. Valeu. Obrigado, irmão. Obrigado também, meu irmão. Deixa eu seguir aí frente, ó. Vou mostrar para vocês. Tem uma veiada, mas... Não tem ninguém aqui não, pessoal. Para informar o preço, não. Tem ninguém aqui não. Deixa eu seguir frente aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês o movimento aqui, ó. Bastido mal aumentado hoje a feira aqui, não é? Bastido mal aumentado. Tá? Não tem... Eles seguem frente aqui, pessoal. Mostrando para vocês aqui, não é? As negadas boas aí, ó. Olha aí, irmão. Tá a partir de ontem hoje, irmão. A partir de 170, né? A partir de 170 aí, pessoal. Hoje, na feira de Guimoiro aqui, ó. Vou pegar de bode. Fazer o quê, né, Marinho? A partir de 170. 170 aí, viu? Bota a flor. Deixa aí. Você que está no forrar. 170 aí, ó. Para você comparecer aí. O cidadão aí. Eu estou honrado aí, irmão. É. E afaujar o preço aí, dá uma borregada aí. Deixa eu agradecer aí. Abençoa, amigo? Não, mas dormindo de vitória. É, né? Fabinho, apagadinho. Foi vendido aí, gado. Foi vendido, foi? Deixa eu continuar aí. Deixa eu continuar aí. Continuar em frente, tomar aula de uma amiga aqui. Valmir está querendo ganhar o cachorro. E aí, Valmir? Como é que está aí hoje aí, Valmir? As negadas aí? A partir de 250. 250, é, Valmir? A partir de 250 aqui. Com a cara dele, mano. 250 reais. É, na internet. Fica famoso. Meu amigo Valmir. As negadas boas. Do amigo Valmir aqui, ó. Valeu, Valmir. Obrigado aí, viu? Deixa eu seguir aqui, Fim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Paredinha. Do amigo Neguinho aqui, ó. Entendeu, hein? Tá abrindo a paredinha. 400. 400, pessoal. Abrindo a paredinha aqui, ó. Olha o bodin dele aqui. 400 reais aqui, ó. Bodin dele aí. Eu segui feita. Hoje a filha está bem movimentada. Hoje a filha está boa, hein? Valeu, obrigado aí, meu amigo. Eu segui aqui, meu amigo. Borregada gorda de punho. Borregada de punho. Tá negociando. Não vou atrapalhar, não. Sem negociar aí. Mano, não atrapalhar, né? E se eu negociar. As negadas boas, aí, ó. De punho, aí, ó. Tem nada. Bandeira, né? Tá como é eu, gente? Abregado aí. 180 está subindo, né? A partir de 180, que história. 180 para cima, aí, ó. Comprar bichegas. A partir de 180 reais. A partir de 180. Doida, assim, vai para o mundo de país. O que é isso? Se eu tivesse subindo de vídeo. Eu ia sozinha, sentado. Tá bom aí, ó. O que é isso? Mas mandando, né, uma pessoa lá. Eu não, eu sou, não. Uma ocupada. Olha o dado, né? Tá negociando aí, eu não vou atrapalhar, não. Não vou atrapalhar, não. Tem uns bichos bons também, ó. Tem um cara, a santa. Bande primeira. Aí. E tá pedindo um neguinho. 450, né? 450, aí, ó. Tem uma coxinha aí, hein? Tá abatido aqui, ó. Neguinho, tu ajudei ali, filho? 450. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir aqui. Vou mostrar aí pra vocês aqui, ó. A bicharada hoje aqui, ó. De primeira. Bandeira, Galego? Agora. A partir de anterior hoje, Galego? 160. 160, né? A partir de 160, pessoal. A alveiada aqui, ó. Veja aí. A partir de 160, viu? Hoje eu já sei que tem bastante bichos, bastante animal. E esses bodeão, o preço também é? Nem preço, né? 160, pessoal. 160 reais aqui, ó. Os bodeão vão pra você criar aí, ó. Hoje a cega tá boa. Tá bem movimentada, viu? Valeu, obrigado aí, viu? Deixa eu mostrar aqui mais uns bichos aqui na frente pra vocês aqui, ó. Deixa eu seguir aqui em frente. Bichada boa aqui, ó. Bandeira? Bandeira. Tá a partir de como tem hoje? 280. 280. 280, hein, obrigado. 280, pessoal. Tem bicho bom de bater. Bicho bom de lá bater. Bicho gordo aqui, ó. 280 é a pedida, com ele. Mostrar pra vocês aí. Se tiver interessado, não pague na feira de moeiro. Toda quinta-feira de manhã. Feira de bode. Obrigado. Valeu aí, obrigado aí, viu? Nada. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu seguir em frente aqui, mostrar pra vocês aqui o movimento aqui da feira de bode aqui. Uma movimentada aqui, vocês podem ver aí, ó. Eu seguir em frente. Tá chegando mais bicho ainda, bicho. Tá chegando mais bicho ainda. Mais o V e mais bode. Tá chegando mais, hein? Tem uma veiada boa aqui de primeira. Pronto, essa veiada aí. Vamos prazo, hein? Vamos prazo da avenida. Tá avenida. Tá avenida, hein? Tá avenida, hein? 270, né? Veiada boa aqui. Tudo tema aí, ó. 270 reais. Né! 270, tudo tema. Tem um preço de vender ainda, hein? Tudo tema aí pra vocês fazerem reprodutores aí. A feira hoje tem bastante animal. Não tem bastante animal, pessoal. Aqui chegou uma rada para arregar ainda aqui, ó. Tem bastante animal hoje, pessoal. E na feira de bode aqui. Deixa eu... Seguir aí. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, hein? Esse animal nem se arregou ainda. E aí, já foi compra. Olha isso aqui, ó. Já foi compra já. Eu agradecer a todos vocês aí, pessoal. Deixa aí um forte abraço a todos vocês, maconha. Até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser, até a próxima semana. Até a agradecer a cada um de vocês. Valeu, pessoal. E aí, eu vou mostrar pra vocês.